Pois é, o pessoal está perguntando aí, atividade essencial, o setor, os controladores de vetores e pragas urbanas são essenciais hoje, o trabalho de vocês é essencial. Nós já trazíamos essa discussão antes, até era para ter, nós tivemos que adiar um evento desse ano, que a Praga, ela organiza e realiza a Expo Praga, e o tema da Expo Praga é Somos Essenciais, isso nós pensamos o ano passado, quando começamos toda uma discussão, que nós encaramos a nossa atividade como fundamental para a vida das pessoas. E aí o novo coronavírus, pensando na mudança para o setor, ele mostrou isso de uma forma muito rápida, que a nossa atividade, inclusive, ela foi declarada por organismos públicos como sendo uma atividade essencial, assim como é a limpeza, assim como é a atividade de alimentação, o controle de pragas, ele está dentro das atividades essenciais, e ela não pode parar, né? As empresas precisam do serviço das controladoras de pragas. Imagine um supermercado, que é uma atividade essencial, se ele não tem o controle de pragas. Vai ser um caos, né? Igual eu já vi corrida de rato em supermercado. Imagine um hospital, que é uma atividade essencial, sem o controle de pragas. Não pode, tem que ter o trabalho das controladoras de pragas, porque nós somos uma atividade essencial. E não só pensando, né? Lógico, nesse momento a gente não pode, de forma alguma, tentar minimizar o impacto e a importância da Covid-19, mas para outras doenças, outros agravos à saúde, a nossa atividade, ela continua sendo essencial hoje e sempre, né? Nós precisamos fazer com que a população entenda que ter o controle de pragas, e principalmente através de uma boa empresa especializada, isso é uma atividade essencial que vai garantir saúde para ela.